Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer um petisco e esse petisco é bem gostoso e é de pão amanhecido Se você tem seu pão aí, que sobrou, não quer mais comer então não joga fora É muito gostoso esse petisco, com certeza vocês vão adorar Pode ser pão de dois, três dias, ou até mais Se não está embolorado, pode fazer que dá super certo E é bem facinho de fazer os ingredientes, com certeza você tem aí em casa Pode colocar os temperos que você gostar Que dá pra você tomar com a cervejinha, com o refrigerante Ou a qualquer hora, vai que está já aproximando o almoço e bate aquela fominha Você vai lá, dá uma beliscada no salgadinho daquele Pronto, está perfeito, ali já engana a fome, né? Dá pra esperar chegar o almoço Então vamos lá gente, vamos comigo, não perca mais pão Não joga mais pão fora, não estraga Porque ó, com pão amanhecido dá pra você fazer bastante coisa Dá pra fazer muitas receitas bem bacanas Então é isso, vamos lá comigo preparar? Bora lá! Aqui é os meus ingredientes, os meus temperos Mas você pode acrescentar o tempero que você tiver aí Aqui eu estou colocando, como o meu alho era muito grande Eu coloquei aqui dois dentes, mas se for pequenininho você pode colocar três ou até quatro E aqui eu tenho orégano, coloquei uma pitada de orégano aqui Esse aqui é tempero baiano E aqui eu vou colocar pimenta do reino E aqui nessa vasilhinha aqui eu já tenho 150ml de molho de tomate E já coloquei aproximadamente umas três colheres de azeite Se você não tiver o azeite, pode colocar óleo, da sua preferência Esse aqui é cheiro verde Aqui é coedro, mas pode ser salsinha, cebolinha, o que você gostar Nesse aqui eu tenho três colheres de sopa de parmesão ralado Aqui é sal, eu vou pôr uma pitadinha, não vou colocar tudo isso, porque é bastante E aqui eu cortei aproximadamente uns quatro pães Mas pode ser o tanto que você tiver aí também E eu fiz assim com o meu pão Eu cortei assim E aqui é só fazendo isso Não tem segredo em cortar o pão Só fazendo assim, dá super certo Então pessoal, olha aqui A quantidade que deu, bastante né Agora eu vou colocar os pães tudo aqui Pra ficar mais fácil pra mexer Vou reservar aqui E nessa vasilhinha aqui a gente vai acrescentar todos os temperos Então vamos vir virando aqui O queijo Coentro E a pitadinha de sal Coisa pouca Então gente, já misturei muito bem Agora aqui eu vou acrescentar a pimenta do reino Vou salpicar assim por cima A quantidade é você que manda Você gosta Com bastante pimenta, pode colocar Agora aqui eu vou acrescentar a pimenta do reino E vamos misturar tudo Gente, a minha mão tá muito bem lavada Então vamos misturando aqui É só ir colocando e misturando E aí ele passa por todos os pães Fica um salgado muito gostoso Tá muito bem misturadinho Então agora que misturou muito bem Vamos colocar Colocar mais um pouco Uma pitadinha de sal Porque Não sei que ele já tava fraco E sal Cuidado com sal Porque assim O queijo Já tem sal Você vai Vai experimentando aí Pra ver se precisa mais Pra não ficar salgado Então gente Agora eu vou colocar aqui Nessa forma Espalhar tudo Não precisa Antar a forma não Você já liga lá o forno Deixa ele esquentar Deixa ele esquentar Assim ficar aquecido Por aproximadamente Uns 10 minutos Aí depois você coloca Pra assar Em 200 graus Por aproximadamente 20 minutos Ou até você ver Que ele já tá Já crocante Já tá douradinho Aí tá perfeito Então vamos levar lá No forno Vamos levar lá no forno Assim que estiver pronto Voltamos aqui Pra mostrar pra vocês Então bora lá Então gente Olha Muito gostoso Vou ficar aqui Saboreando Tomando uma cervejinha Ou um refrigerante Que é muito gostoso E vou despejar ali no vidro Dá pra ficar alguns dias Assim até acabar Ficar a semana inteira Só no petisco Só beliscando Olha aqui Olha Então é isso Ó Beijos pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.